Essa é a rua São Caetano que aqui estamos Hoje, 22 de julho Aqui é a nossa direita A fim da madrugada Aqui o rio Tamanduataí, faz direita até É isso aí Fim da madrugada Entrada Vamos por essa rua São Caetano Rua São Caetano que sai Da avenida Tiradentes Passando pela rua das noivas Exatamente conhecida assim ela é Passando pelo portal da feira da madrugada Entrada no número 812 Aqui da feira da madrugada Aqui uma outra entrada da feira da madrugada Olha E eu estou aguentando Que vindo da onde eu falei A avenida Tiradentes termina aqui Exatamente na rua Moço de Andrade Que para quem não conhece Para quem conhece a oriente, para a direita vai Você vai encontrar a oriente, para a esquerda Para quem vai para a rua Volteia, Xamolteia Xamolteia Prêmio Azulão Shopping Carnot, Shopping Tier, Shopping Pajé Falei todos? É isso aí À esquerda você vai para todos esses shoppings À direita você vai para a rua oriente Perfeito? O trânsito abriu Nós partimos É isso aí Aqui quem vos fala Certo? E aqui quem vos vê À direita Moço de Andrade Rua Oriente À esquerda Moço de Andrade Rua Volteia E aqui a situação Dos Camelos aqui do Brás Certo? Atrás desse grandão estamos Trafegando devagar Lento também Que o perigo é Eminente Ausente Presente Sempre Certo? Sentiu que parou? Realmente está parado